Espera um pouco, um minuto Nunca me compare com os outros caras Talvez seja um pouco tarde Baby, nunca achei que seria tão tarde Cadê os amigos reais quando eu preciso? Cadê você? Por onde anda quando eu preciso? Agora eu tô só, tão só Olha pra mim, acham que tô só o pó As coisas já não fazem mais sentido Olho pro lado, não te vejo, me sinto perdido Mas eu prefiro reagir do que ficar caído Eu não vou me derrotar, vou me manter sorrindo Que eu sei do falso amor Falsidade, não quero Sinto falta do amor de verdade E não aquelas mentiras publicadas nas fotos E eu sinto que em breve eu vou Mostrar pra todos que sou forte, sim, em breve eu vou Sair da cinza, estou focado em muito breve Eu vou mostrar pra todos que sou forte, sim, em breve eu vou Ver a gente falando, falando Cadê vocês quando eu tava chorando? Eu me requei, saí da cinza, meu mano E nunca mais volto pra lá, meu mano Então não vem tentar fazer, cê tenta fazer Se chega se achando eu te aposento e você nem vê Eu sou real, meu mano Sou de verdade, sou focado, sou real, meu mano Tô nem aí pra essas mentiras, mano Deus tem bênção pra mim e pra você, meu mano A inveja te corrompe, pode crer, meu mano Isso não leva a nada, pode crer, meu mano Encontrei com um amigo ontem Não entendi o que ele disse pra mim Falou você é forte, vai conseguir Cabeça erguida, todos vão querer te diminuir Nunca, nunca pense em desistir Você é forte e focado e vai conseguir Acredite em você porque eu acredito em ti Nunca deixe as porradas, cara, te diminuir Sei pra onde vou Porque eu estou aqui Nunca vi, nunca vi Ninguém que lute e não conquista Eu não vou, não vou prender Em pensamentos negativos eu não vou me prender Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, 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 não